Tendo que, para o governador Sartori, ano passado, 50 megalojas. Acho factível, vamos correr atrás. Quem sabe ano que vem abrimos mais 10, mais 20. Até na cidade de Caxias, eu acho que vai caber mais lojas, tá? A cidade é muito grande, a gente gosta de chegar mais perto do cliente. E eu sempre coloco o seguinte, geração de novas empresas, geração de emprego. Então, se eu puder colocar mais uma ou duas lojas em Caxias do Sul, vou fazer para gerar empregos. Já que, nesse complexo de Havan e estoque, são 400 empregos diretos, fora os indiretos. É isso que me faz feliz na vida, é geração de emprego. A respeito desse modelo de integração com a Stock Center, o senhor pretende ampliar isso para outras cidades também? Ontem, eu conversei com o diretor-presidente do comercial Zafra, ele disse que seria uma iniciativa que poderia ser expandida, inclusive. Nós já fizemos isso em Passo Fundo, fizemos aqui em Caxias, temos acertado já agora em Capão da Canoa, né? E quem sabe mais investimentos juntos vamos fazer, mas também nós andamos de uma velocidade tão grande que eu quero colocar lojas nas principais, agora nesse primeiro momento, nas principais cidades polos do estado. Na grande Porto Alegre, cabe umas 15, 20 lojas. E depois, escolher pequenas e médias cidades, que também são polos. Como acontece hoje em Santa Catarina. Santa Catarina é um estado de 8 milhões de habitantes, e já vamos completar 50 mega lojas no estado. Luciano, como é que foi a reunião ontem em Porto Alegre para abrir a mega loja na capital? Olha, vou dizer para vocês que eu fiquei muito feliz com a recepção do prefeito de Porto Alegre, com os secretários lá, eles são imbuídos de destravar a prefeitura. A prefeitura de Porto Alegre é igual à maioria das prefeituras do Brasil. Eu falo sempre que o Brasil é um país comunista, cidades comunistas e estados comunistas. Agora tem alguns que são mais comunistas ainda. E o comunismo é aquele que trava o desenvolvimento, não acredita nos empreendedores, nos empresários, e faz com que a população viva à mercê dos políticos malvados. Então, não deixa o país se desenvolver. A cidade, eles estão abrindo lá a caixa preta para liberar com mais velocidade os alvarás. O que eu preciso nas cidades é liberação rápida de alvarás. Eu quero fazer este ano 25 mega lojas, ano que vem mais 25, e a partir de 2021, começar a fazer 30 mega lojas dessa aqui por ano. Então, é praticamente quase que três lojas dessa, uma por semana. Mas eu preciso que as prefeituras nos dêem os alvarás. Eu digo aqui no Brasil, um carimbo, um alvará, uma licença, tem mais valor do que um emprego, mais valor do que um ser humano. Só é assim no Brasil. Por quê? Há 40 anos, nós estamos vivendo sobre a ditadura comunista no nosso país. E com toda essa burocracia, de onde vem a vontade de empreender cada vez mais? Porque eu sou mais forte do que eles, né? A gente tem que vencê-los no cansaço. Eles são incompetentes, eles não gostam de trabalhar, e o pior, não gostam de quem trabalha. E eu, como gosto de trabalhar, quero provar que esse Brasil dá certo é através do suor do nosso rosto, do trabalho. E não é querendo ganhar bolsa disso, bolsa daquilo. Isso é para malandro, como eles. Luciano, quanto tempo você demorou para chegar ao Rio Grande do Sul? Por que esse entrave? Como é que conseguimos destravar isso? Muito bom, muito bom. Nós éramos para ter vindo para o Rio Grande do Sul em 1990, praticamente há quase 30 anos atrás. Quando nós tínhamos o local para colocar a nossa loja, nós apresentamos o projeto para o então secretário de desenvolvimento econômico de Porto Alegre, e ele viu a Estátua da Liberdade, ele disse, nós aqui somos, nós não gostamos dos Estados Unidos. Então, tira a Estátua da Liberdade, e o projeto de vocês, a gente vai demorar 3, 4 anos para ver. Imagina, em 1990, Olívio Dutra era o governador, e tinha outro petista, que era o prefeito lá, esqueci agora, outro vermelho lá. Não, não era Tarso Gerrero, era outro lá. Mas, é assim, não valem para nada. Quem vota em vermelho, vermelho fica depois. Vermelho de raiva, vermelho de vontade de matar alguém. Então, nós temos que viver um novo país, e o novo país começa agora. Por isso que eu estou acreditando no Rio Grande do Sul, vou acelerar, estou sendo recebido por todo o Rio Grande do Sul, de braços abertos, inclusive em cidades, eu sou assim, eu não dependo do prefeito que está no poder, eu vou lá para desenvolver. Inclusive, estou indo para uma cidade que é do PT, por exemplo, estou sendo muito bem recebida, que é na cidade do Rio Grande. O prefeito se colocou à disposição em agilizar os alvarás, e tão logo eu recebo, eu vou montar a primeira loja lá, no extremo sul do Rio Grande do Sul. E lá vai ter a Caixa 13? Lá não vai ter a Caixa 13, mas vai ter Estado da Liberdade. E quando houve esses estravos? As próximas cidades? As próximas cidades é Rio Grande, estou falando das cidades que já está acertada, é Rio Grande, Pelota, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Via Mão, Ijuí, estamos vendo agora a grande Porto Alegre, várias cidades, é Esteio, tem uma Esteio aí maravilhosa para sair, tudo isso depende agora dos alvarás, mas acabar 2019 com 10, quem sabe ano que vem com 20, com 30, eu vou encher esse Rio Grande do Sul de lojas. Aliás, estamos fazendo agora três hidrelétricas na região de Quevedos, passem lá e falam lá com os prefeitos o quanto que a Havan, investindo em hidrelétrica, ficaram paradas 10 anos esses projetos, quantos empregos nós estamos gerando e quanto nós estamos pagando de impostos para as cidades. Quanto de Canoas ao lado de Esteio? Olha só, Canoas, nós estamos muito próximos hoje ainda, talvez a gente possa dizer que Canoas vai ter uma loja, Canoas também cabe uma ou duas lojas, nós estamos muito próximos de acertar agora. Tem os locais, tá? Tá tudo pra acertar, mas... São construções pré-fabricadas em torno de 60 dias, consegue montar uma mega loja, é isso? Montamos uma loja de 8, 9, 10, 15, 20 mil metros quadrados, nós temos uma agilidade muito grande, nós trabalhamos 24 horas por dia, nós estamos preparados pra isso. Acho que a Estátua da Liberdade só deu problema aqui, porque é muito índice pra chegar na Serra do Rio Grande do Sul. Veja bem, foi o local que mais demorou a Estátua pra chegar, também em burocracia do Estado e vocês, né? É, demoramos 60, 90 dias pra chegar com essa Estátua aqui. É um absurdo. Eu levei Estátua pra Acre, levei Estátua pra Rondônia, levei Estátua pro Pará, e uma semana aqui, demorou 2, 3 meses. O burocrata, o burocrata sempre arranja uma confusão. Uma hora é um carimbo, eu sempre, eu digo assim, no Rio Grande do Sul, não é mais assim, né? Uma hora é o tamanduá, outra hora é a formiga, outra hora é a blomélia, outra hora é o carimbo, e nada sai. Tá intrínseco na pessoa, tá intrínseco na máquina pública. Se quiser, você faz de hoje pra amanhã, se você quiser, você faz agora. Eles estão sentados em cima da burocracia, e não tem respeito com o ser humano e nem com as pessoas que querem trabalhar. Como eles têm garantia de emprego, estão empregados, né? Não estão nem aí com quem está desempregado. O desempregado tem pressa. Está desempregado, ele está passando fome. Nós temos que pensar nas pessoas que mais precisamos. Luciano, quando houve o destrave dessa vinda da Havan para o Rio Grande do Sul? O destrave da vinda do Rio Grande do Sul foi uma entrevista que eu dei pro Paulo Cruz, presidente do Sindy Lojas, em Nova Iorque, e eu falei da burocracia do Estado e de vocês, o governador Sartori me ligou, vim pra cá, ele já entregou as autorizações para as hidrelétricas, e quando eu recebi, depois de 10 anos, as autorizações das hidrelétricas, eu disse pro Sartori, que era pra estar aqui, sempre falo muito bem dele, se está doente, é que a partir daquele momento eu iria investir no Rio Grande do Sul. Estou sendo muito bem recebido por todas as cidades e é o meu estado de prioridade no Brasil hoje, é o Rio Grande do Sul. Se eu montar aqui 50, 60 lojas, eu estou falando em 10 mil empregos diretos, indiretamente são 50 mil pessoas. Grande parte das pessoas hoje que trabalham pra Havan, trabalham na Tramontina, trabalham na Marte Praz, trabalham em várias empresas no Rio Grande do Sul, que nos fornecem, né, na Mori, e assim por diante. Então, eu já gero emprego pro Rio Grande do Sul há muitos anos através das vendas nacionais. Luciano, tu também está envolvido com esporte, recentemente patrocinou um clube gaúcho que foi disputado a Copa do Brasil com o Corinthians, a ligação da Havan com o futebol também é uma tendência, não é forte? Olha, eu adoro participar de ser patrocinador dos vários esportes, hoje nós patrocinamos primeira liga de voleibol, vários, vários esportes, e eu quero logo logo poder estar aí estampado em camisas do Rio Grande do Sul como a gente está em outras partes do Brasil, né, estamos hoje na Chapecoense, no Atlético, no Cascavel, no Brusque, em vários lugares, quem sabe a gente possa no futuro, continuando a crescer, estampar a nossa marca em outros times ou vários times do Rio Grande do Sul. A risca torcer para algum? Não, eu veja bem, quando eu, eu coloquei aí a marca no Grêmio e fomos campeões, né, deu sorte, né, mas o meu filho, o meu filho é internacional, né, eu tenho um filho internacional, então, nós podemos fazer para os dois, podemos fazer por Caxias e assim por diante. Quem sabe Juventude Caxias, pois é, o Caxias também, né, eu me insiro em cada cidade e se puder nós vamos patrocinar e ajudar e acreditar e geração de emprego. Vamos aproveitar então nesse momento o pessoal do Juventude e do Caxias que nos presente já. Tudo bem, obrigado, olha que linda, 124, Obrigado, olha só, obrigado, olha só, obrigado, hein, que legal, obrigado, vem cá, ficar no meio aqui, obrigado, olha só, obrigado, Caxias.